Música 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 Vamos lá pelas nossas duas últimas músicas. Muito obrigado a todo mundo que apareceu. Foi muito foda. Vocês três parabéns Mais uma vez. Foi mesmo. Foi o maior e legal. Muito mesmo. Agora vamos lá, vocês ajudam a gente nessa. Vamos lá. Música 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O povo não é o meu amor Só vem a vida do céu, o prazer Onde está meu amor quer sair Por que eu não acordei a ser feliz Não tente dar pra dar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?